E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. E aí, Neguinha? Não, Anjo, vamos falar aqui sobre o Olavo, a filha do Olavo e a Isto É. A filha do Olavo fez uma postagem levantando suspeitas de que Olavo tinha ido dessa pra melhor. Até aí, tudo bem, dela a gente já sabe que não se espera muita coisa porque ela já não gosta do Olavo. Mas Isto É, fazer uma reportagem repercutindo esse questionamento, muito estranho. Vamos falar isso depois do parça. Ó, antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bubônica no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o parceiro novo do canal, Estou aqui com o Douglas Canabarro, o Douglas que está em Boston, Massachusetts. Mas olha só que interessante esse canal dele. Ah, antes de mais nada, parceiro novo o que a gente faz? A gente se inscreve aqui, ó. Ativa as notificações. E eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu achei muito interessante no canal do Douglas, que é o seguinte, ele mostra pra você como que é morar em Boston, Massachusetts. Mas o Douglas também é músico aqui, igual o Negão aqui, ó. Ó, músico dos bons, hein. Quero pedir pra você que, por favor, dê uma chegadinha aqui no canal do Douglas. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do Douglas, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? Canal, ó, canal novo aqui, parceiro novo do canal. Vai lá dar uma moral pro Douglas, demorou? É, porque eu esqueci de ligar o som. Se liga, Alessandro. Essa matéria da Istoé, baseada na postagem da filha do Olavo. Então, o título ficou o seguinte. Filha de Olavo de Carvalho, levanta a suspeita de que o pai esteja morto. Certo. O próprio título já é absurdo por si só, né? Mas quando a gente lê, o que fundamenta essa suspeita é mais absurdo ainda. Então, seguindo aqui a matéria da Istoé. Nesta quarta-feira, dia 25, Heloísa de Carvalho, filha do professor Olavo de Carvalho, estigou os internautas do Twitter. Pode chamar os caras do Twitter de internautas? Pode, eles estão na internet. Ah, tá. Certo. Eu sei que a internet dá mais para o YouTube. Não. Ao afirmar que o pai já havia falecido, mas que a notícia só seria divulgada próximo do dia 7 de setembro. Aí, aqui, a notícia, a reportagem só traz aqui essa questão da internação do Olavo, que ele foi internado no dia 9 de agosto. É, no dia 9 de agosto, no Instituto do Coração e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o INCOR. É, em São Paulo, que ele tinha, né, quando é internado, quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção do sistema. Que eu lembro que ele depois saía, depois ele teve que voltar novamente. Certo. Gostaria, Alessandro, que você lesse o tweet que gerou essa matéria, que foi o da filha do Olavo. A dona Heloísa aqui mandou o seguinte, ó. Só jogou, só jogou pros internautas. E aí, eu lembro... Eu acho assim, eu acho assim, ó. Eu, eu, não vou nem falar do Alessandro Jornalista, que eu nem gosto de ser chamado assim, mas vocês vivem me chamando assim. Se eu, se eu, se eu sou um jornalista profissional. Certo. Certo. Trabalhando pra Estuel. Trabalhando pra Estuel, pra qualquer outra empresa. Justo. E aí eu pego e leio o seguinte tweet. Eu leio. Primeiro que eu vou lá no perfil verificado da pessoa, bonitinho e tal. E aí eu leio o seguinte. Não sei se é verdade. Ponto. No ponto. Se eu tô com a minha caneta na mão... Cadê a minha caneta? Tá aqui, ó. Tô aqui. Sou um jornalista, moda antiga. Segurando aqui meu notebook. Pra você que não sabe, caderno é notebook em inglês. Aprendi esses dias. Tô aqui com o meu notebook pensando. Nossa! Preciso de uma matéria para continuar pagando minhas contas. Tá ligado? Porque as contas estão vindo. Chegando. Os boletos estão caros. Os boletos estão chegando. A minha maconha eu uso da boa. Não tô afim de comprar na biqueira de pobre. Com aquele preto. Prensado, né? Aqui não tô afim de comprar maconha prensada. Então eu tenho que fazer matéria. Aí eu pego. Nossa! Olha aqui. Opa! Olho no lance. Tem logo aqui uma matéria boa. Hã? Heloísa de Carvalho. Filha do Olavo de Carvalho. Tá bom. Olavo de Carvalho. Posso meter um Bolsonaro que vai dar bom na minha matéria. Certo? Aí eu vou lá e pego aqui, ó. Não sei se é verdade, mas chegou aos meus ouvidos. Aqui eu já largo a caneta. É. Não sabe se é verdade. Não sei se é verdade. Já não vale uma matéria. Não sei se é verdade. A mulher já começou falando. Gente... Ela começou e terminou. A mulher já começou falando. Gente, eu não tô dando certeza de porra nenhuma. Tô jogando aos ventos, né? Aí eu continuo. Eu falo, mano... Aí eu continuo. Eu falo, mano, daqui tem que espremer alguma coisa, cara. Aí eu preciso comprar maconha boa. Não sei se é verdade, mas chegou aos meus ouvidos que o Olavo de Carvalho já faleceu. Aí eu penso, cara, olha essa informação. Aí eu continuo. Estão segurando a notícia pra mais perto do dia 7 do 9. Peraí. Hoje é dia 25. Então vão segurar por 12 dias o corpo. Tá ligado? 12. 12 dias. Congelado. Ele não tem filho, ele não tem mulher, ele não tem ninguém próximo. Ele não tem médico, ele não tem enfermeiro, ele não tem mais ninguém próximo. Beleza. Pro dia 7 do 9. Vamos supor que eu tô botando o maior feno na história. Pra soltar e inflar de bolsolavetes na rua. Não, beleza. Isso vai ser lindo pra minha matéria. Aí no final a mulher termina com... Já disse que... Já disse. Não sei se é verdade. Nessa hora, se eu sou um bom jornalista, eu falo, mano, aqui a matéria acabou pra mim. Sim. Desculpa, eu vou ligar. Eu vou nem levar pra frente. Ligo, ligo pro James. Entendeu? Ligo pro Richard, o meu maconheiro especial. Digo, Richard. Não me manda da boa porque... Cancela o carregamento. Cancela o carregamento que dessa vez vai ser prensado da biqueira aqui do lado. Tá ligado? Porque aqui não tem como você fazer uma matéria com isso. Entendeu? E aí, neguinha? Aí, isso foi ontem. Aí hoje, o próprio Kim Paim fez... Compartilhou uma postagem da Roxane. Roxane Carvalho, que é a esposa do Olavo. E aí ela diz o seguinte. O Olavo manda avisar que está pelo menos vivo. Só que, meu anjo, eu vou mandar esse link pra você, porque eu tô deslogada aqui do Twitter. Eu queria que você lêse exatamente a mensagem que o Kim Paim compartilhou fazendo assim, ó. Tá bem? Tá tudo certo. Tá tudo de boa na lagoa. Isso, isso. Só pra você ler completo aqui, por favor. Deixa eu ver aqui. A mensagem foi da... Da esposa do Olavo. Por isso que eu falei. Imagina que absurdo você ter que vir a público pra dizer assim, olha, tô viva, tá? Tá tudo certo. Roxane Carvalho... É Roxane ou Roxane? Roxane. Roxane. Roxane Carvalho explica aqui, ó. Olavo manda avisar que está pelo menos mais vivo que a Isto É. Ontem ainda falou zoando ainda. Ainda zoou a Isto É. Exatamente. E o Silvio Grimaldo fez um post aqui, compartilhando uma reportagem aqui do Brasil Sem Medo, que fala assim, quadro de Olavo de Carvalho permanece estável e segue evoluindo. E olha o que ele colocou que é pertinente, Alessandro. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, o Olavo tá lá, podia estar participando ali do debate político. Eu acho que ele tem um canal também, Silvio Grimaldo. O nome dele não é estranho. E aí o que acontece? As pessoas acham assim, o Olavo tá no Brasil, deveria estar participando aí do debate político, mas... Nas palavras do Silvio, eu acho que ele foi muito cirúrgico no que ele falou. Vamos lá, o Silvio Grimaldo mandou o seguinte. Converso quase todos os dias com Olavo ou com Roxane. Ele está bem, mas entendam uma coisa. Ele está num hospital cuidando da saúde, não numa colônia de férias. Não esperem que ele fique todo dia em rede social. Não acreditem em boatos e rezem por ele. Tipo assim, o óbvio. Ele é jornalista? Não, aqui ele não fala que ele é editor, cientista político. Chit poster? O que é um cheat poster? Depois eu vou procurar, tá ligado? Isso aqui era o que o cara da história devia ter feito. Devia ter pensado a mesma coisa. Peraí, Manu, mas ele tá só no hospital. A mulher já disse que não tem certeza. A mulher disse, eu não sei. Não sei. Boato. Chegou no boato aqui. Boato. Meu Deus do céu. O Lavo está bem. E aí eu queria só dividir com vocês já nessa pauta aqui do Lavo. Enquanto isso, aqui no G1, Pacheco, decisão de arquivar o impeachment de Moraes, não é nada pessoal. Entre autoridades. Então o pedido chegou lá, o Pacheco falou, olha, não é nada pessoal não, tá? Sem maldade. Sem maldade. Without change. Não é nada pessoal, mas... Without change, ele mandou. Exatamente. Achou que não era pertinente, no momento, pautar aí o impeachment de Alexandre de Moraes. O impeachment que foi o presidente que mandou. Foi o presidente que mandou. Nem pra perguntar pros outros senadores a opinião deles. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma nesta quinta-feira, dia 26, hoje, que o arquivamento do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não foi uma decisão pessoal contra Jair Bolsonaro. Abro aspas aqui pra ele. Foi uma decisão a partir de um parecer da Advocacia Geral do Senado. Tese a qual eu concordo, mas também com consciência política de que precisamos convergir. A separação de poderes nos remete à convivência harmônica. Isso declarou aqui, em videoconferência, o Pacheco. É preciso respeitar as decisões quando nos desagradam. Não é nada pessoal do Bolsonaro em relação a mim. E nem eu a ele. É uma decisão que precisava ser tomada à luz de critérios jurídicos e políticos. Eu entendo assim, eu entendo assim. Pode fazer isso, tu é repercutir isso aqui também? O impeachment, o presidente da república. O presidente da república levou até as mãos do presidente do Senado. O que eu acho que deveria ter feito, o que eu acho é que o Rodrigo Pacheco deveria ter falado assim, ó. Na moral, sem maldade, de boa. Não concordo. Não concordo com esse pedido. Acho que o Bolsonaro tá exagerando. Entendeu? Acho que a gente devia todo mundo sentar e tirar uma queda de braço e decidir quem tá certo e quem tá errado. Conversar, vamos todo mundo tomar um café? Um cafezinho. A gente conversa, senta todo mundo e conversa. Mas, mas, pelo fato de que foi o cara que tem o cargo mais pica desse país ter trazido o pedido, não foi um senador, não foi um deputado, não foi um... Não foi, foi o presidente. Foi o presidente. Foi o presidente. Foi o presidente da república ter trazido, ter trazido o pedido. No mínimo, ele devia falar assim, ó. Não concordo com ele. Demorou? Não concordo. Acho que o certo era todo mundo sentar e trocar ideia. Sim, sim. Mas vou colocar aqui pra ver se todos os senadores concordam comigo. Ter colocado pra jogo ou pra discussão, né? Isso. De repente tem uns que concordam, de repente tem uns que não concordam. Mas, pelo menos, eu dei o direito, sei lá, de eu saber a opinião do Lindenberg... Lindenbergs não, cara. Eu sempre falo Lindenberg. Do... Qual o nome daquele do PT, que eu sempre chamo ele de Lindenberg? Esqueci. Do Randolph. Do Randolph. Do Randolph. Qual será que é a opinião do Randolph sobre isso? Qual será que é a opinião do Marcos Rogério sobre isso? Qual será que é a opinião do Girão? Do Girão. Do Girão sobre isso. Qual será que é a opinião do Renan sobre isso? Então, eu acho que o certo, o certo era ele ter falado assim, ó, beleza, Bolsonaro, não concordo contigo, mas é o seguinte, vou colocar aqui pra saber a opinião de geral. Só isso, é só saber a opinião de geral. De repente, o geral falava assim, não, o Bolsonaro tá exagerando, aí não passa. Agora, um pedido que foi passado das mãos do presidente, é isso que eu quero deixar muito frisado. Não foi, assim, não foi um senador que falou assim, não foi o Cajuru, Cajuru também não tava querendo a mesma coisa, tá ligado? Não foi o Cajuru, foi o presidente da república. Tem aquelas assinaturas do Caio, né? Ah, não, isso aí cagaram, isso aí faz tempo. Mas, tipo assim, dessa vez, ao invés de 3 milhões de pessoas, foi o presidente que pegou e falou assim, irmão, tá aqui, ó, o que você acha de dar uma heada nesse pedido? Ele disse que não tem fundamentação jurídica pra seguir. Eu só gostaria de saber, eu só gostaria de saber qual a opinião dos outros senadores, né? Por isso ele deveria ter falado, ó, não concordo, mas é o seguinte, tá aqui, pessoal, decide aí vocês aí, ó, meu voto é não, pronto, já vou adivantar meu voto, meu voto é não. E aí, vocês aí, decide aí o que vocês acham melhor. Agora, nem passar pros senadores, sei lá, eu só não entendi porque que ele tem as redes dele privadas, eu não entendi isso também, não entendi também, mas até aí é a opinião de cada um, entendeu? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bubônica aqui no ar e queria pedir pra você também que, por favor, deixe o seu like aí, pois o seu like ajuda bastante pra essa live ser passada bem mais pra frente. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o nosso queridíssimo doutor Herbstrom Nascimento, o nosso doutor neuropsiquiatra aqui, que manja tudo do cérebro, manja tudo das cabeças e olha só a quantidade de vídeos que o doutor Herbstrom tem sobre diversos assuntos e como eu sempre gosto de brincar aqui, mas é verdade, é o nosso doutor, o doutor que tem CRM, mas é brincadeira, todo doutor tem que ter CRM. Peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal do doutor Herbstrom, faça um comentário, o seu comentário é muito importante, você pode ver que ele tem vídeos muito extensos aqui, vai te deixar ainda mais inteligente. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do doutor Herbstrom, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! E aí Vamos lá.